Minas Brasil Notícias, oferecimento Lua Estética, agora com Estriorte, tratamento ortomolecular de combate às estrias, inovação absoluta, Lua Estética 36714558. E na noite dessa terça-feira aconteceu a solenidade de homenagem aos servidores aposentados e ex-diretores da Escola Estadual Antônio Carlos. A cerimônia aconteceu no Salão Sônia Festas. Uma noite para reconhecer o trabalho dos servidores aposentados e ex-diretores que fazem parte da história de sucesso da Escola Estadual Antônio Carlos, que celebra 88 anos e se destaca como uma das instituições de ensino mais respeitadas da cidade. Primeiro, a alegria do encontro. Eu acredito que se nós encontrarmos com pessoas que já passaram pela escola, é motivo de força para que nós possamos ter uma caminhada muito mais proveitosa daqui para frente. A homenagem não é só minha. Ela é de todos os funcionários da Escola Antônio Carlos que trabalham hoje, para aqueles que um dia trabalharam e deram a sua contribuição para o crescimento da escola. Foram 29 homenageados. Pessoas como Alcides da Mota Bastos, Alessia Luiz Guimarães, Antônio Ferreira Pacheco, Bárbara Abadia Ribeiro Brás, Benedita dos Reis Soares Costa, Cleusa Oliveira Guimarães, Edna Mara Borges Guimarães, Elane Santos Pereira, Geralda Rezende Viana, Ilca da Paixão Cunha, Yolanda Andrade Porto Mendes, Iris Lei da Silva Araújo, Isabel Cruz Melo Franco, Jessé Moreira da Silva, Laura Lopes da Silva, Maria Aliancita, José da Silva, Maria da Glória Andrade Caetano, Maria do Carmo Siqueira, Rabeli Santana, Maria Divina Alves de Souza, Maria José Souto, Maria Maciel da Silva, Maria Romualdo Oliveira Andrade, Marilda Dercali Rosa, Marilda Albernaz, Nemi Ferreira Araújo, Sonia Campos Tormim, Marli Andrade Porto, Benedita Noronha e Lindeia Maciel de Oliveira. Todos agraciados se emocionaram a receberem o mérito e agradeceram a direção pelo reconhecimento. Nós estamos muito emocionadas, é gratificante e eu espero que esse seja o primeiro de vários encontros, porque é muito importante a gente ver pessoas que a gente conviveu com tanto carinho. É uma grande honra ter feito parte da história dessa grande escola que fomentou conhecimento e deu tantas oportunidades para tantas pessoas, não só em Paracatu, como na região também. Então, na verdade, é uma honra estar aqui para homenagear a escola, a pessoa do seu diretor, a professora Inês e dos seus professores e dos funcionários. Então, foi um grande presente para nós termos o Antônio Carlos e foi um grande prazer ter feito parte e estar fazendo parte dessa celebração.